Fala minha gente, sexta-feira, só mais meio período, coisa boa chegar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora. Obrigado por escolher o SBT pra ficar bem informado e fechar a semana. Oi Maria, bom dia pra você. Bom dia, Fernando Machado, bom dia pra quem tá em casa, ficamos juntos até o Mi 5 com muita informação pra vocês. 11h15 da manhã, já estamos ao vivo pra todas as regiões do estado e você confere agora o que é notícia aqui em Santa Catarina. Estado de alerta para a situação das chuvas aqui em Santa Catarina, em São Bento do Sul, um deslizamento de terra levou quase a rua inteira e assustou os moradores da cidade. Tem mais, hein, Fernando, em Rio do Sul, novos abrigos já foram abertos também pra receber as pessoas que moram nas áreas baixas da cidade. Todas essas informações a gente vai trazer ao vivo pra vocês com toda essa cobertura da chuva aqui no nosso estado. A gente vai falar também, Fernando, sobre o Hospital de Custódia aqui de Florianópolis. Em meio a polêmicas, o Ministério Público de Santa Catarina conseguiu agora uma liminar que suspende o fechamento da instituição. Maria, e tem notícia boa pra quem busca qualificação profissional. O IFESC, o Instituto Federal de Santa Catarina, está com mais de 2 mil vagas abertas para cursos técnicos aqui no nosso estado. E aí, hein, como se inscrever? É o que a gente vai mostrar pra você a partir de agora. CNH de graça! Inscrições para o programa estadual que vai fornecer carteira de motorista sem custo começa na segunda-feira. E a gente já vai te contar tudo, tudo o que você precisa saber pra não ficar de fora dessa oportunidade. E hoje também é dia de esporte. Você confere os gols do complemento da 16ª rodada do Brasileirão da Série A e a preparação dos nossos times nas séries B e C. Domingo tem o encontro de catarinenses, Chape e Brusque. E todos os detalhes a gente vai mostrar em dois momentos com a Domenique Cabral. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo, né? Já falamos da chuva e tem o frio também. Eu vou contar todos os detalhes a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar! Vamos lá, minha gente, porque o assunto do dia é a preocupação com a chuva, especialmente na região do Vale. Deslizamentos já começam a aparecer por conta do solo encharcado, Maristere. E a gente vai dar ampla cobertura nesta sexta-feira para este assunto. Mas a gente começa com detalhes da previsão, né, Maristere? Pois é, temos imagens. O Fernando falou da região do Vale, então a gente vai direto para Blumenau. Agora 11 horas e 18 minutos. A gente tem ali o céu encoberto. Hoje vai ficar assim em todo o nosso estado. Muita instabilidade aqui por Santa Catarina. Em algumas regiões a gente até pode ter uma trégua aí na chuva agora à tarde. Mas ela vai voltar fortemente aí para o final de semana. Então a gente vai trazer todos esses avisos para vocês a partir de agora. Vamos lá então, gente. Como eu disse, a gente tem chuva para Santa Catarina. Não tem como a gente fugir disso. Podemos ter alguma melhora nessa instabilidade, mas a chuva à noite, finalzinho da tarde já volta com tudo. Principalmente para quem mora aqui, ó, nessas regiões aqui da região norte, região do Vale, Grande Florianópolis. Entre o litoral sul e a Grande Florianópolis, a nebulosidade que vem do mar vai deixar o tempo mais fechado ainda. Chuvoso ao longo de todo o dia. E no lado oeste do nosso mapa, a gente deve ficar hoje apenas no aumento de nuvens. Agora à tarde a gente não vai ter chuva por lá, mas cenário que vai mudar ao longo do final de semana. A gente tem também a questão dos ventos, porque eles ainda são muito intensos. Sopram com rajadas de até 60 km por hora nas áreas costeiras e segue o frio aqui em Santa Catarina. Na instabilidade e frio para esse final de semana. Então olha só, sul do estado, gente, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Grande Florianópolis não passa de 15, no Vale 16, no Norte é onde esquenta um pouquinho mais. Ainda assim, máxima de 17 graus por lá. No Planalto Norte a máxima é de 14. Região da Serra, mínima de 2 e máxima de 13 graus. Meio Oeste com 12, assim como o Extremo Oeste. E no Oeste Catarinense, mínima de 4 e máxima de 11 graus. Como eu disse para vocês, vem aí um final de semana com muita instabilidade e com alerta. A gente já já vai ao vivo também para a Defesa Civil para entender mais quais as regiões que merecem mais atenção. Mas é em instantes. Agora a gente vai falar com a Dominique, que está chegando com os primeiros destaques do esporte de hoje. Bom dia, Dominique. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Sextamos por aqui e sextamos, é claro, com os destaques do esporte. Pela Série A, o Criciúma e o Fluminense empataram em 1x1. Ainda a preparação dos times catarinenses para o final de semana. E também a apresentação de Coutinho e uma entrevista com o ídolo do Flamengo, que está em Blumenau. Tudo isso vocês já sabem a partir de meio de 40. Eu estou de volta com todos os destaques, Maria. Então, tá bom. Combinado, Dominique. Até daqui a pouco. Até já. Fernando, vamos lá com outras informações. Lembrando que hoje o destaque aqui no meio-dia é a questão da chuva e esse alerta aí de avisos importantes da Defesa Civil. Já, já a gente vai ao vivo para lá. Chuva e frio, Maria Estela. Frio, Fernando. Então, a chuva dessa vez, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada também com frio. E a gente vai mostrar tudo. Já estamos no ar ao vivo para todas as regiões de Santa Catarina. Agradecendo a sua audiência em mais uma sexta-feira. Vamos fechar a semana com tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado. Vamos lá. Vamos seguir, porque agora é hora de falar com a região de Blumenau. Por isso, Maria Estela, nós vamos falar sobre as chuvas na região do Vale. Porque Rio do Sul amanheceu com as ruas alagadas. E a cidade já enfrenta a quarta enchente do ano, Maria Estela. Pois é, e Blumenau também, gente. Está com o nível do Rio Itajaí Assu, que subiu bastante. Colocou a cidade em estado de alerta. A gente já falou sobre isso ontem. E o PC agora está chegando ao vivo para atualizar. E a gente quer saber qual é a situação deste momento aí na região do Vale. Pelo que a gente consegue ver, parece que a chuva deu uma trégua por aí, PC. Bom dia. Bom dia, Maria Estela. Bom dia, Fernando. Exatamente. A chuva deu uma trégua nesta manhã, mas a situação deve se agravar durante o final de semana em todo o Vale do Itajaí. Nós começamos falando sobre Rio do Sul, Maria Estela e Fernando, que sim, infelizmente, enfrenta a quarta enchente do ano. Já subiu para 34 o número de famílias desabrigadas por causa das chuvas no Alto Vale. Choveu entre... choveu 50, 60 milímetros nas últimas 24 horas em Rio do Sul. A gente atualiza agora as informações da cidade, da principal cidade do Alto Vale. Durante a noite, o nível do Rio Itajaí Assu voltou a subir e chegou a 7 metros e 46 centímetros às 6 horas da manhã de hoje, pico máximo. Assim, a cidade amanheceu com pontos de alagamentos ali na ponte do Chimbica. O rio transbordou, trancando a passagem dos veículos. Ali é um dos primeiros pontos com alagamentos da cidade e mais dois abrigos foram abertos no município. O volume de chuvas registrados nas últimas 24 horas, ou entre ontem cedo e hoje, por volta das 6 horas da manhã, o volume foi de 71 milímetros. E agora, como a gente já destacou, não choveu forte nas últimas horas, não choveu forte agora pela manhã. E o nível do Rio Itajaí Assu, lá no Alto Vale, ele recuou um pouquinho em Rio do Sul. Começou com 7 e 46, hoje, às 6 horas da manhã. E agora, leitura atualizada da medição do Rio em Rio do Sul, 7 metros e 23. Mas a situação deve se agravar no final de semana, porque tem previsão de voltar a chover forte, principalmente entre sábado e domingo. E a previsão é de que chove entre 50 e 70 milímetros lá no Alto Vale. Agora há pouco, a Prefeitura de Rio do Sul, as autoridades, a Defesa Civil, todos os envolvidos no comando do poder público da cidade lá do Alto Vale, eles se reuniram, fizeram um novo cálculo, uma nova projeção, de acordo com esses novos dados, né, de acordo com a projeção e a previsão de chuva, Rio do Sul deve enfrentar uma enchente de 8 metros e 30, com cota de atenção para 9 metros. Sobre a situação das barragens em Itaió, segue com 7 comportas fechadas, com todas as comportas da contenção, são fechadas nesse momento. E a barragem de Ituporanga, mais duas comportas foram fechadas, então são das 5 comportas, 4 estão fechadas, uma está aberta e o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, fala aqui no SCC Meio Dia sobre as principais ações e a projeção para este final de semana em Rio do Sul. Nós temos uma perspectiva de chuva aí variando para 60 milímetros ainda, né, apontando na madrugada de sábado para domingo, a expectativa aí de baixar o rio, né, de maneira otimista, um metro, talvez, e diante desse cenário, né, das chuvas se confirmando, a gente então decidiu aumentar a cota de inundação de 8 para 8,5 e a cota de atenção de 8,5 para 9. Muito bem, perdemos o sinal com o nosso PC que está lá na instabilidade da chuva da região do Vale, daqui a pouco ele volta com novas informações, o PC atualiza para a gente a condição de enchente em Rio do Sul, agora tem SCC Comunidade. Nós vamos até Criciúma porque o morador está reclamando de um espaço que deveria ser conservado, Fernando. Pois é, é uma estrada que leva a uma mina de visitação. Acontece que esse local virou um verdadeiro lixão a céu aberto, dona Marister, olha a imagem. Olha só a imagem, gente, uma mina, um caminho de visitação para essa mina. Então, o Maicon Marinho está ao vivo com os detalhes, a gente quer saber o que é que diz a comunidade sobre isso, você já falou também com as autoridades sobre esse assunto, Maicon, bom dia para você. Olá, bom dia, Marister, bom dia, Fernando Machado, todos que assistem ao SC Meio Dia, e olha, a gente veio pessoalmente mostrar porque de fato é um descaso, até porque o local que nós estamos fica perto da mina de visitação Octava Fontana aqui em Criciúma, e com certeza quem vem visitar a mina acaba passando por esse local, está de cara com essa imagem que o Isaac vai mostrar para a gente aqui. Olha a quantidade de lixo que foi despejado aqui, é muito lixo, tem pedaços de imóveis, tem muito lixo mesmo aqui, tem embalagens plásticas, tem pneus, tem parte de ferro também, tem sofás que foram descartados para cá. A gente veio de fato muito lixo, muito lixo, já botaram fogo aqui também, já incendiaram também essa parte, o que acaba sendo um perigo para o fogo acabar lastrando também, porque a gente tem uma área de mata, como o Isaac pode mostrar, é uma área de mata aqui, é uma estrada que dá acesso à mina de visitação para quem vem do Anel de Contorno Viário aqui em Criciúma, e está aqui o descaso total, e por isso o morador acabou chamando a gente, porque além de tudo é um crime ambiental para quem vem e comete um crime desse, joga um material lixo na beira da mata e também numa área pública. Eu estou aqui com o Valdeci, ele é um mineiro aposentado, e ele chamou a gente, pediu para a gente vir aqui e mostrar a situação, porque ele quer que de fato isso aqui seja resolvido e que de repente não venha mais a acontecer. Valdeci, você costuma passar por aqui, é morador da região, como é que você identificou esse lixão por aqui? Bom dia. Meu nome é Valdeci Rosa, eu moro aqui na região, e como é que a gente passa por aqui, e tem a mina de visitação aqui, a gente vem visitar a mina e é onde eu vi isso aqui, e onde a gente mostrou, e também passa aqui um rio aqui, isso aqui tudo está caindo dentro do rio, está contaminando, e esse rio que desemboca lá naquele rio Sangão, embaixo lá. Esse lixo aqui, você costuma passar por aqui, você viu então o lixo, qual a sua intenção? Você quer que resolvam isso aqui? É, é bom que se resolva, se a gente fala tanto de qualidade de vida para as pessoas, a que cria rato, cria mosquito, enfim, é que seja resolvida essa situação, essa é a intenção. A medida que façam a remoção desse lixo aqui, até porque não é só esse ponto também, né? Não, todas essas extensões da estrada aqui, fora, fora, está cheio de jogada, até geladeira tem pneu, tem sofá, tem tudo quanto é tipo de móveis aqui. Pois é, obrigado, Valdeci, pelas informações. Então é isso, olha só o quanto de lixo que tem, é muito lixo, começa lá daquela parte de cima, lá é quem vai em direção à mina de vistação, a gente está aquele carro lá, né? Aí tem o lixo lá de cá, e vindo para o lado de cá, tem mais lixo aqui na curva da estrada, e mais lá no final, olha só a quantidade de plástico, de embalagem rasgada na beira do lixo, é um lixão a céu aberto na realidade. Claro, nós procuramos a Prefeitura de Criciúma, para saber o assunto, o que pode ser feito, o que pode ser resolvido, por isso eu estou aqui com o Giovanni D'Agostin, ele é diretor do FUNSAB, aqui em Criciúma, FUNSAB. Situação complicada, a gente sabe que, acima de tudo, é um crime ambiental, mas partindo da Prefeitura. Bom dia a todos. Inicialmente, nós vamos proceder à limpeza desse local, desde lá do início do asfalto até aqui, até a mina de visitação, né? Como bem o Sr. Valdeci falou, o local tem vários descartes de lixo irregular aqui no trecho, e a primeira providência da Prefeitura é fazer a limpeza do local. E no caso, para quem pegou cometendo isso, jogando lixo aqui, o que acontece? Nós vemos aqui que estamos diante de um crime ambiental, certo? A grande dificuldade do município hoje é identificar os infratores, né? Porque isso acontece na calada da noite, em dias em que o serviço público, às vezes, não está disponível, não está funcionando, e muitas vezes, as pessoas, às vezes, até sabem quem joga, mas acabam não denunciando. Facilita para nós conter esse tipo de descarte irregular, esse crime ambiental, e fazer a denúncia, tentando identificar quem são os infratores, passando o número da placa do veículo, enfim, até se for uma pessoa conhecida, né? Isso facilita a gente conter esse tipo de situação. Essa denúncia, ela pode... ...meia, né? Um canal que nós temos lá de comunicação da Prefeitura. A pessoa não precisa nem se identificar, mas desde que consiga identificar o infrator, mandar a foto do número da placa, o local, o dia em que mais ou menos esse tipo de situação aconteceu, facilita a fiscalização. Porque a gente consegue, identificando o infrator, além de uma multa ambiental, a gente encaminha também isso para o Ministério Público para proceder à ação penal, cabível. Giovanni, só para finalizar, qual a orientação para quem tiver em Túlio não fazer isso aqui? Então, o município não dispõe de um serviço de coleta, a domicílio desse tipo de lixo, né? O município dispõe do ecoponto, que está localizado lá no bairro Sangão, onde a gente tem lá pessoas disponíveis para estar recebendo esse tipo de descarte, né? Que é o tal do bota-fora, né? Então, sofás, pneus, como a gente viu aqui, né? Vimos ali ao longo da estrada, móveis velhos, enfim. Esse tipo de material, o município, ele consegue receber. Até, às vezes, poda também de árvores, como a gente viu também, né? Então, a gente está lá disponível. Esse é o local adequado para estar fazendo esse descarte, porque daí, dali, o município sabe onde vai depois descartar esse material. Marcelo e Giovanni, obrigado pelas informações. Então, a orientação dada pelo Giovanni tem um ecoponto lá, que vai em direção ao bairro Verdinha, em Criciúma. Material assim não se joga na beira de estrada, perto de mata e perto de rio, que tem aqui embaixo também. Fica a orientação para todos de casa. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Maicon, pelas informações. Agora, 11h33, a gente vai falar de um desmoronamento grave que aconteceu em São Bento do Sul. Região Norte Catarinense. Foi na madrugada desta sexta-feira. E quem está com a gente ao vivo é o Luiz Felipe, com novos detalhes. Ô, Luiz, chega mais para conversar com a gente. Tem trânsito interditado por lá? Alguém ficou ferido? Explica para a gente. Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, esse desmoronamento acabou acontecendo por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira, mais precisamente, na rua Romulado Quinte, no bairro Rio Negro, ali na cidade de São Bento do Sul, que fica próxima aqui à Joinville. Toda a pista acabou desabando cerca de 40 metros. As imagens são impressionantes. Tanto esta rua como outras ruas da cidade de São Bento do Sul estão passando por um processo de pavimentação. E durante essa semana, como em todo o norte, aqui também em Joinville, mas em São Bento, também um volume constante de chuvas foi apresentado ali na cidade. E segundo análises prévias da Prefeitura de São Bento do Sul, e também da Defesa Civil e dos engenheiros dessa obra ali em São Bento do Sul, pode ter causado um rompimento da drenagem. Lembrando que essas são análises prévias do ocorrido. Tanto a Defesa Civil quanto a Prefeitura estão no local ali na rua Romulado Quinte para verificar e para ter uma certeza do que pode ter acontecido, mas as análises prévias são de que houve um rompimento da drenagem por conta da chuva também. O solo ficou bastante molhado e acabou deslizando. Neste momento, Fernando, por enquanto não tem nenhuma vítima também, mas a Prefeitura de São Bento do Sul e a Defesa Civil estão orientando os moradores. Se for necessário fazer a retirada dos moradores, fará, porque primeiro de tudo temos que preservar vidas ali desses moradores da rua Romulado Quinte. E a previsão para esse final de semana, você vai acompanhar já já aqui nessa CEMEIU Dia com a Maria Estéria, de mais chuvas para a cidade de São Bento do Sul, ou seja, essa situação pode acabar se agravando, mas as imagens são impressionantes. As imagens mostram um deslizamento bastante grave que acabou ocorrendo ali em São Bento do Sul. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Pode deixar a imagem na tela? É impressionante o tamanho do deslizamento de terra. Olha a preocupação com esse povo que está ali na beiradinha, Maria Estéria. Inclusive máquinas... Está tudo úmido ainda, né? Está encharcado, encharcado o solo. Agora, olha, por sorte, ninguém é ferido porque vendo as imagens é impressionante. Impressionante. Olha essa imagem aérea, o tamanho da área. Há poucos metros das casas ali, ó. Muito perto, muito perto. Imagina o susto dessas famílias, né? Norte do Estado, São Bento do Sul e o nosso Luiz Felipe de lá acompanhando tudo, por sorte, sem feridos. Vamos seguir com a programação aqui do nosso meio-dia. Ainda falando de chuva, eu vou voltar para Blumenau. O PC está de olho na região do Vale, Rio do Sul, Blumenau. E aí está ele, de olho no rio, hein, Maria Estéria? Pois é, ontem, PC, você dizia para a gente o seguinte, Blumenau ainda está com o nível do rio, tranquilo, não há preocupação. Mas, caso haja necessidade, eu volto para fazer esse alerta para vocês. Como é que está a situação hoje? Existe um alerta para os moradores da cidade? Conta para a gente. Isso, Maria e Fernando, ontem, há 24 horas, aproximadamente, o nível do rio Itajeia Sul aqui em Blumenau estava em 3,58 metros. Isso era a condição de ontem, na hora que nós entramos aqui no SCC, meio-dia. 24 horas depois, a situação agora é a seguinte, leitura das 11 horas da manhã, medição atualizada, o nível do rio Itajeia Sul subiu muito, subiu principalmente durante a madrugada, quando registrou elevação aí de 20, 22 centímetros por hora e agora, às 11 horas da manhã, elevação chegou a 6,05 metros. Nível do rio Itajeia Sul, agora em Blumenau, em 6,05 metros, o que coloca a situação da cidade em estado de alerta. Blumenau entra em alerta e agora, à tarde, o GRAC, que é o grupo de ações coordenadas da prefeitura, que envolve todos os secretários municipais, o GRAC se reúne pela primeira vez para tomar medidas, definir estratégias para o final de semana, porque vem mais chuva. Agora, aqui em Blumenau, não chove, não choveu forte durante a manhã. O nível do rio segue subindo e a previsão é que para amanhã, principalmente a partir de amanhã à tarde, venha, volte a chover forte novamente. Por isso, eu vou falar com o secretário Ministrina, secretário de Defesa Civil. Para quem mora nas cotas de 8 metros, de 8, de 9, essas pessoas devem se preparar para uma possível enchente? Bom dia. Bom, muito bom dia. Na realidade, nós acabamos de encerrar uma reunião técnica de Defesa Civil. Para definirmos se há probabilidade de uma enchente, nós precisamos saber quanto que o rio Itageia Sul vai reduzir o seu volume, porque ele acabou de atingir os 6 metros, no início da tarde vai estabilizar e vai começar a sua redução. Nós não temos chuva expressiva durante a tarde, durante a madrugada, só a partir de amanhã à tarde que a chuva voltará com maior intensidade. Então, dependendo da capacidade de armazenamento da calha, ou seja, quanto mais baixo o rio estiver, a possibilidade até de não haver enchente existe. No entanto, nós dependemos dessa informação para definir, então, os cálculos de uma possível enchente preliminar. Mas isso nós vamos começar a fazer a hora que a chuva, porque nós também dependemos da dinâmica dessa chuva, como é que ela vai se apresentar em todo o Vale do Itajaí e a partir do momento que nós tivermos esses indicativos, nós emitiremos a nota oficial, então, confirmando ou não a possibilidade de enchente. Hoje, no final da tarde, já dá para fazer esse cálculo, essa previsão com mais assertividade? Não, na parte do sábado de manhã, sim, porque durante toda a madrugada, todo o dia de hoje e a madrugada, o rio continuar reduzindo. E dependendo dessa redução, impactará ou não uma possível enchente. Muito bem, e a chuva forte vai até quando, secretário? Até o início da próxima semana? Sim, ela inicia a maior intensidade no sábado à tarde até domingo de manhã. Domingo, esses índices se reduzem e segunda-feira a chuva encerra, terça-feira teremos, então, um tempo bom e a previsão que tiveremos uma semana mais tranquila. Obrigado, secretário Carlos Olímpio Benestrino. Então, confirmando, em Rio do Sul, situação já é de enchente, nível por lá do Rio Itajaí-Açu em 7,23 metros com cota de enchente atualizada para 8,30 metros. E aqui em Blumenau, agora, a situação é de estado de alerta, de prontidão, 6,05 metros, leitura do nível do Rio Itajaí-Açu agora no final da manhã. Voltamos ao estúdio. Maria e Fernando, os efeitos das mudanças climáticas mais uma vez por aqui. É isso, PC, obrigada, viu, pelas informações. A gente vai seguir de olho também qualquer novidade a gente traz aqui no S&P. E a imagem do Rio ali, tem a imagem do Rio ao vivo, Maria? Vamos acompanhar? 6,05 metros. Essa imagem ao vivo, você vai vendo aí a condição do Rio e a Defesa Civil já alertando os moradores das cotas de 8, 9 metros na região de Blumenau. Vamos ficar de olho acompanhando. Ontem a gente tinha 3,58 metros. Ontem eram 3,58 metros. Agora já em 6,05 metros. Fernanda, como disse ali o especialista da Defesa Civil, para hoje a gente não vai ter essa chuva, o que pode diminuir o nível do Rio e não trazer esse alerta, esse aviso mais intenso. Então a gente vai ter que seguir acompanhando nas próximas horas porque essa chuva mais intensa deve vir amanhã ali para todo o nosso estado. Agora imagens ao vivo do Rio e um outro ângulo para você. Aí Blumenau na sua tela e você confere todos os detalhes com a gente. Blumenau na sua tela, essa é a condição do Rio em Blumenau. Vamos seguir com outras informações direto para a Defesa Civil de Santa Catarina com um alerta, este alerta meteorológico sobre frio intenso e chuva volumosa aqui em Santa Catarina. Pois é, vamos para lá então. A Giovana Pacheco está ao vivo na Defesa Civil para trazer todos os detalhes. Então a gente já viu que a região do Vale merece muita atenção, mas a gente quer saber também de que outras regiões do nosso estado precisam ficar agora com atenção com relação às chuvas e ao frio intenso. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, o frio e a chuva eles devem persistir durante o final de semana. Como a Maria bem mencionou, a chuva não deve ficar tão forte nesta sexta-feira, mas ela já volta com tudo no sábado, então a partir de amanhã. Por isso, alguns locais precisam de uma certa atenção, precisam de mais cuidados e para trazer essas informações, Maria, de quais são as regiões que precisam de mais cuidado, a gente vai conversar com o secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, Fabiano Souza. Bom dia, secretário. Quais são as regiões que precisam de mais atenção e estão em alerta por causa das chuvas aqui em Santa Catarina? Bom, nós temos uma condição de chuva intensa para o final de semana e uma situação que já foi verificada entre a quinta e o dia de hoje, sexta-feira. Os volumes de chuva foram mais significativos no Vale do Itajaí, especialmente no Alto Vale e no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Mas para o final de semana, nós temos chuvas intensas em diversas regiões, o que causa risco para inundação e também para deslizamentos. Então, quais são os riscos além de inundação e deslizamentos que a gente pode ficar em alerta? Bom, para inundação, principalmente na região do Vale do Itajaí, em especial para o Alto Vale, deslizamentos, nós já tivemos ocorrência no Planalto Norte, no município de São Bento do Sul, mas por conta do volume de chuva, todas essas regiões, principalmente também Vale do Itajaí, Litoral e Planalto Norte, temos a condição de frio para o Planalto e também mar agitado, principalmente para o litoral sul. Todos esses alertas estão emitidos e a gente está fazendo um monitoramento constante para atualizar a população e órgãos de emergência o mais rápido possível. E em relação ao frio que o senhor mencionou, tem algum alerta relacionado a ele para algumas regiões do estado? Principalmente para o Planalto Sul, onde a temperatura deve ficar entre 0 e 5 graus, especialmente no final de semana, tendo uma melhora da temperatura no decorrer da próxima semana e nas regiões onde também tem a chuva intensa, o frio com certeza atrapalha, porque essa umidade associada ao frio causa ainda mais preocupação, especialmente para áreas vulneráveis e pessoas em situação de rua. Tá certo, secretário, muito obrigada. Então fica o alerta aí para vocês, vale sempre lembrar que no frio é preciso tomar muito mais cuidado, então fiquem muito bem agasalhados, não se esqueçam de se hidratar, evitar aglomerações, lavar as mãos, tudo isso é muito importante nesse frio e, claro, na chuva, fique bem abrigado. Maria, por aqui, essas são as informações e eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Giovana Pacheco, direto da Defesa Civil, falando desse alerta que vale para todo o nosso estado. Obrigada, Gi. É frio e chuva, viu, gente? Frio e chuva para as próximas horas aqui em Santa Catarina. Vem muito frio e muita chuva. Em Brusque, também teve ocorrências. O nível do Rio Itajaí, Mirim, chegou a 4 metros e 36 centímetros. Agora a gente quer saber se teve alguma ocorrência grave por lá, qual que é a situação neste momento. Cris, chega para cá e conta para a gente como é que está a situação. Está chovendo por aí? A gente consegue ver que não? que bom, a chuva também está dando uma trégua aí na região do litoral norte, né? Bom dia para você. Bom dia, Maria, Fernando, a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Isso, nesse momento não chove, choveu no início da manhã, mas agora não chove. nós estamos em Balneário Camboriú. Daqui a pouquinho a gente traz informações daqui também. Então, como vocês falaram, o nível do Rio Itajaí, Mirim, alcançou os 4 metros e 36 centímetros por volta das 5 e meia da manhã desta sexta-feira. E com isso, já provocou alguns alagamentos pontuais nos loteamentos Ema 2, Santa Mônica e no lado direito da Avenida Beira Rio. O nível do Rio, agora no final da manhã, já estava em 4 e 35 e a tendência é que ele baixe ainda mais. A Defesa Civil de Brusque registrou sete chamados, três deslizamentos nos bairros Poço Fundo, Souza Cruz e Limeira Baixa. Dois alagamentos em via pública no bairro Limeira e também no Limoeiro. Duas ocorrências de erosão fluvial, ambas no bairro Cristalina. E no bairro Dom Joaquim é uma foto que a gente tem aí que a Defesa Civil nos enviou na rua DJ 042 às margens do Rio também apresentou erosão e os motoristas devem manter a tensão redobrada porque por enquanto esta área aí não está interditada. A Defesa Civil ainda está avaliando se há necessidade de emitir algum alerta para o final de semana, mas solicita para os moradores que moram em área de risco para fazer aí a consulta frequentemente às redes sociais da Defesa Civil. Agora eu vou falar também de Camboriú. A Defesa Civil de Camboriú não registrou aí ocorrências, mas mantém estado de alerta para deslizamentos porque o solo está bastante saturado e encharcado. e para possíveis alagamentos também por conta da maré agora no final da manhã e início da tarde principalmente nos bairros Monte Alegre, Conde de Vila Verde e algumas partes baixas do Santa Regina. Volto com vocês ao estúdio. Muito bom, Cris. Obrigada pelas informações direto da região do Litoral Norte. Vamos mudar de assunto, Fernando, agora para falar um pouquinho de trânsito. Pois é. na serra lá na SC-110 entre Bom Retiro e Urubici no trecho conhecido como Serra do Panelão teve uma nova queda de barreira e o local está sendo monitorado pela Polícia Militar Rodoviária. Vamos falar com a Xayna Marcon? Ela está chegando ao vivo com as informações. Xayna, conta para a gente todos os detalhes desse deslizamento ali na região. Oi, Maria Esther. Bom dia para você, para o Fernando e todos que acompanham o SCC Meio Dia, pois é uma nova queda de barreira foi registrada nessa madrugada lá na Serra do Panelão na SC-110 entre Bom Retiro e Urubici. Então a Polícia Militar Rodoviária pede aos motoristas que prestem muita atenção ao passar pela Serra do Panelão porque agora final de semana tem muita gente subindo a serra indo em direção a Urubici porque os hotéis e pousadas da região estão lotados por causa do frio e aí muita gente está se deslocando em direção a Urubici e passa por esse trecho porque o pessoal vem do litoral ali pela BR-282 em Bom Retiro e entra ali na SC-110 na Serra do Panelão para chegar até Urubici. Então teve uma nova queda de barreira durante a madrugada pedras, mais pedras caíram, muita terra também. O local não está interditado mas está em meia pista a Polícia Militar Rodoviária já sinalizou ali o local e as equipes da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado também já estiveram no local para avaliar a situação porque esse é o mesmo local onde teve uma outra queda de barreira que aconteceu no mês de maio e aí que interditou totalmente a rodovia e ficou aí dias interditada por causa dessa queda de barreira. Então caiu novamente no mesmo local mais pedras mais terra mas o local está em meia pista mas aí a Polícia Militar Rodoviária e também as equipes da Secretaria de Infraestrutura pedem que os motoristas prestem atenção dirijam com cuidado porque o local tem muitas curvas ali e aí é preciso então ter muita atenção ao trafegar pela SC 110 no quilômetro 360 na Serra do Panelão entre Bom Retiro e Urubici. Essas são as informações então os motoristas precisam ficar muito atentos eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Xayna obrigada pelas informações direto da Serra Catarinense. Bom, ainda hoje a gente volta com novas informações das chuvas deslizamentos alagamentos que já são registrados aqui no nosso estado mas agora a gente precisa falar do hospital de custódia o nosso meio dia vem acompanhando esse caso em Florianópolis que é o fechamento do hospital de custódia e a informação mais recente é que a unidade não vai mais fechar. Bom, existe uma decisão para fechamento da unidade só que agora uma liminar suspendeu este fechamento. Fernando, o hospital de custódia relembra que eu já esqueci bora lá então. O hospital de custódia é o que? é quando um sujeito comete um crime no entanto ele não pode ir para uma penitenciária comum porque confirmou algum problema de saúde psiquiátrico dentro deste campo. Então ao invés de ficar detido num presídio numa penitenciária na delegacia ele vai para o hospital de custódia. Só que esse hospital estava com os dias contados. Nós vamos agora conversar com o Kaique Guedes que vem acompanhando essa situação inclusive a discussão que aconteceu na Assembleia Legislativa. Kaique, não vai fechar mas essa não é uma decisão definitiva não é mesmo? Isso pode mudar a qualquer momento. Explica para a gente o que acontece a partir de agora. Bom dia. Olá, Fernando todos que assistem o SCC Meio Dia exatamente é uma decisão liminar portanto ela é provisória até a data do julgamento ou melhor dizendo até que isto tudo seja julgado aí pelas autoridades competentes. Só que além dele não ser fechado o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico de Santa Catarina que fica aqui em Florianópolis anexo ao complexo penitenciário da capital e é o único do estado ele também vai voltar a receber pacientes. Hoje 40 pessoas estão internadas neste local mas desde fevereiro deste ano de 2024 agora ele já estava em processo de desmobilização ou seja não recebia mais pacientes só que agora com essa liminar que foi conseguida por meio do Ministério Público de Santa Catarina pessoas em situação de conflito com a lei que tenham cometido crimes mas que não possam ser culpadas culpabilizadas por essas ações porque não respondem pelos seus atos em virtude de questões psicológicas agora poderão voltar a ser encaminhadas ao hospital de custódia o que aconteceu o Ministério Público de Santa Catarina ele já tinha tentado um mandado de segurança relacionado a isso é questionando esta interdição parcial ou seja esta impossibilidade de não poder internar pessoas no hospital de custódia catarinense só que em virtude de uma série de trâmites legais essa liminar ela foi suspensa o hospital não estava recebendo pacientes mas agora houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu que permitiu que os hospitais de custódia do estado do Rio de Janeiro continuassem funcionando então o Ministério Público de Santa Catarina baseado nisso novamente pediu entrou com este mandado de segurança que foi aceito e agora tem esta decisão liminar que faz com que o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico de Santa Catarina continue em funcionamento e também recebendo novos pacientes é claro continuaremos acompanhando o desenrolar de toda esta situação volto contigo aí no estúdio obrigado Kaique informando pra você o hospital de custódia por hora não será fechado mais uma vez Kaique obrigado pela informação aqui na tela do nosso meio dia atenção pra você que quer fazer a sua CNH tirar a carta a carteira de habilitação mas tá sem dinheiro Santa Catarina vai ter CNH de graça e as inscrições para o programa estadual que vai oferecer essas carteiras de motorista sem custos as inscrições começam nesta segunda-feira dia 15 de julho eu tenho certeza que você ficou interessado por isso olha o Victor Lexson chegando comigo aqui na tela do nosso meio dia ele que vai explicar todos os detalhes pra você que quer ser beneficiado com uma carteira de graça então se liga nas informações do nosso Victor Lexson bom dia foi Fernando bom dia a você e a todos que estão assistindo esse meio dia olha notícia excelente né para os moradores aqui do estado que estão em situação de vulnerabilidade social e precisam de uma CNH pra trabalhar né esse é o foco desse programa desse projeto CNH gratuita pra pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam da CNH pra trabalhar o benefício vai englobar as categorias A que é pra moto B pra carro D caminhão em ônibus e E carreta e as inscrições como você falou podem ser feitas a partir do dia 15 na segunda-feira pelo site emprego napista ponto detran ponto sc ponto gov ponto br e além disso nesse mesmo endereço vai ser possível fazer uma simulação pra descobrir se você está apto a se inscrever nesse projeto e quem está apto quais são os requisitos a gente tem um telão aí pra mostrar quais são esses requisitos que é saber ler e escrever ser maior de 18 anos possuir cadastro de pessoa física também conhecido como CPF residir aqui no estado há mais de dois anos ser penalmente imputável que significa poder responder pelos seus crimes possuir cadastro ativo no Cade Único não ter sido condenado por crime de trânsito enquanto durarem os efeitos e não possuir qualquer bloqueio judicial ou administrativo registrado em sistema que vai impossibilitar o acesso a obtenção dessa CNH Fernando então reforçando a partir do dia 15 de julho na segunda-feira os moradores aqui do estado que estão em situação de vulnerabilidade social e precisam muitas vezes principalmente dessa CNH pra poder trabalhar como motorista de aplicativo ou qualquer outra função que exige uma CNH vão poder fazer a inscrição e vão poder fazer essa carteira de habilitação de forma gratuita Fernando volto contigo aí está o nosso Vitor Lex direto do Detran com essa super novidade pra Santa Catarina esta super novidade pra Santa Catarina que é a CNH gratuita a partir de segunda-feira aqueles que se enquadram dentro dos critérios vão poder fazer a inscrição é um momento muito positivo de Santa Catarina porque a gente sabe que o preço da CNH subiu bastante nos últimos anos e tem mais você viu inclusive aqui no meio-dia a dificuldade muitas vezes de fazer o teste e tudo mais agora CNH gratuita já é uma realidade Vitor obrigado pela participação aqui no nosso meio-dia mais detalhes você vai lá em SCC10 e tem todas as informações deste projeto scc10.com.br ainda hoje os cursos gratuitos o IFSC de Santa Catarina está com duas mil vagas não é pouca coisa não duas mil vagas e você vai entender como garantir uma delas já já e é de graça aqui no nosso meio-dia então segura aí com uma longa trajetória baseada em tradição o grupo acompanhou o mundo mudar e ajudou pessoas a conquistar os seus sonhos trazendo soluções que abrangem e complementam o universo automotivo o objetivo do grupo é ampliar sua representatividade em Santa Catarina ressaltando os valores da família Breitkopf e o amor pelos automóveis que foram passados de geração em geração com concessionárias distribuídas pelo Estado mantém a busca por um crescimento sustentável com responsabilidade econômica ambiental e social acima de tudo buscando atender com excelência seus clientes o grupo possui suas marcas próprias tradicionais aqui em Santa Catarina como a Breitkopf Consórcios e Seguros Seminovos e ainda a Breitkopf Locadora e isso faz do grupo Breitkopf um gigante de Santa Catarina Maria Lá na região do Contestado profissionais do setor administrativo participam do programa de capacitação oferecido pela UNC a Universidade do Contestado essa é a terceira edição do evento que reúne mais de 150 profissionais que trabalham na unidade de ensino superior o Renato Santos foi lá para conferir e mostra para a gente a capacitação é exclusiva para os técnicos administrativos da Universidade do Contestado de Mafra e região durante o evento membros da unidade de ensino superior aprenderam novas técnicas que serão desenvolvidas diariamente dentro do campus universitário nós tivemos ali algumas rodadas e uma delas foi bem interessante até falou sobre o recredenciamento da universidade então ali são três palavrinhas chaves que foram de encontro com o que hoje nós exercitamos aqui dentro da universidade todos eles são voltados ao nosso espírito universitário tanto acadêmico quanto administrativo é um momento muito especial onde a gente se conhece a gente discute a gente fala sobre temas muito relevantes para o nosso dia a dia a gente melhora não só como profissional mas também como pessoa e esse momento é muito importante para todos nós no cenário educacional a UNC tem se destacado como um dos principais pilares para o sucesso profissional das pessoas que trabalham na universidade desta forma elas também geram impacto positivo na vida dos estudantes segundo a reitoria a capacitação é uma ótima saída para o desenvolvimento desses profissionais quando nós pensamos em uma capacitação a gente pensa que não é só uma questão técnica nós temos três pilares que dão sustentação a nossa universidade são as pessoas em primeiro lugar os professores e os técnicos e essa capacitação é justamente para isso para a gente trabalhar a parte de inteligência emocional a parte de competências habilidades mas de uma forma mais humana menos técnica então por isso que a gente procura desenvolver tudo isso dentro de um programa mais abrangente que ele envolve dinâmicas que envolve a questão de desafios em grupo e também questões mais divertidas aprender, interagir e desenvolver assim serão os dois dias da terceira edição do programa de capacitação em gestão e sustentabilidade aqui da UNC o evento conta com a participação de mais de 150 profissionais que atuam em seis municípios aqui da região norte do estado as atividades são desenvolvidas por meio de estudos vivências e variadas dinâmicas que fortalecem a importância do atendimento comunicação e relacionamento entre as pessoas o foco da capacitação também é construir e difundir conhecimento que forme cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e mais sustentável nós temos procurado muito isso os técnicos e os professores ressignificam a nossa universidade e se hoje a gente chama a universidade de conceito 5 para os próximos 10 anos é graças às pessoas que trabalham aqui e a gente quer manter pertencimento a gente quer que eles sejam pertencidos que eles sintam aquele prazer de vir todo dia para a nossa universidade agora está chegando o nosso quadro se doar faz bem diz uma coisa você gosta de feijoada? e que tal aliar essa delícia com solidariedade? fica ainda mais gostosa não é mesmo? esse ano a tradicional Santíssima Feijuca que é realizada em Gramado e nos últimos anos tem se tornado também itinerante vai ter a renda revertida para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e vai acontecer em Balneário Camboriú a Cris Pinheiro está no local vai passar as informações ô Cris passa o dia passa o local do evento para o pessoal poder saborear essa feijoada deliciosa e claro ajudar também conta pra gente isso Maria a gente está bem em frente ao local onde vai acontecer a Santíssima Feijuca este ano no dia 20 de julho vai ser aqui no espaço Ocean Place que fica aqui na Avenida Atlântica na Barra Sul em Balneário Camboriú o evento este ano vai ter toda a renda revertida para as vítimas das enchentes em Lajeado no Vale do Taquari no Rio Grande do Sul como eu falei vai acontecer no dia 20 a partir da 1 hora da tarde está sendo realizada por várias empresas e conta aí com o apoio do SCC SBT mas eu estou aqui com o Douglas que administra o espaço que vai nos passar mais informações bom dia Douglas com esse frio quais são as empresas que este ano estão participando da Feijuca nós estamos com uma parceria com o grupo FG a Havan a WeArc também e a Churrascaria Churras que vai fazer uma feijoada deliciosa para a gente uma feijoada gourmet bacana gostaria que você falasse para o público de casa um pouquinho dessa instituição que vai receber toda esta renda da Feijuca a instituição fica em Lajeado no Vale do Taquari é uma instituição de ajuda a crianças e adolescentes em risco ou vulnerabilidade e que teve totalmente sua sede afetada então a ideia é a gente ajudar eles a reconstruir a sede e fazer de uma diversão um dia de inverno algo bom para quem está precisando uma entidade que atende mais de 700 crianças 751 crianças nossa bacana e no dia na Feijuca o que tem de novidade o que o pessoal pode esperar aqui a gente vai ter uma programação bem gostosa para se passar a tarde o evento começa uma hora da tarde então a gente começa com voz e violão vamos ter DJ o Inimigos da Segunda também está doando o seu cachê para a apresentação junto com outro grupo de samba que é o Destaque do Samba então a gente vai ter uma tarde aí que vai até umas 8, 9 horas da noite de diversão se divertindo e ajudando as pessoas agora Douglas os ingressos já estão disponíveis para venda você pode acessar aí pelo link por meio desse QR Code que aparece na sua tela ou ainda pelo 47992529211 quais são os valores? Ah, o ingresso está basicamente 70 reais a partir de 70 reais você também pode reservar mesas a gente tem espaços aqui para poder você ter um serviço melhor e a gente acredita que tudo isso vai ajudar muito quem está precisando e a gente ao mesmo tempo aproveitar um pouquinho do inverno de balneário legal lembrando gente obrigado pela sua participação sucesso no evento lembrando que é no dia do aniversário de balneário Camoriú e vai acontecer aqui no espaço Ocean Place no dia 20 de julho a partir da 1 hora da tarde todo mundo convidado inclusive você Maria e o Fernando volto com vocês ô Cris você sabe que enquanto você falava eu falei gente que vontade de comer uma feijoada fazendo bem melhor ainda né claro que está feito o convite aí para todo mundo participar da Santíssima Feijuca de BC obrigada Cris pelas informações agora tem o quadro é de graça estão abertas as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos em 17 campos do Instituto Federal de Santa Catarina WIFSC no total são mais de 2 mil vagas em Santa Catarina Giovana Pacheco está ao vivo com a gente vai trazer os detalhes hoje então a gente quer saber com relação as inscrições e para quais cursos elas são essas vagas conta tudo para a gente Maria olha só esses cursos são muito variados tem diversas opções e dois tipos de estudantes podem se inscrever nesses cursos são aqueles que já terminaram o ensino médio e querem ir direto para o mercado de trabalho então fazer alguma especialização nesse curso técnico ou ainda aqueles que ainda estão no ensino médio mas já querem estudar paralelamente algum curso técnico para também claro se encaminhar para o mercado de trabalho para quem quiser se inscrever é só acessar o link que está aparecendo aqui na tela como você bem mencionou são em 17 campos daqui de Santa Catarina então em cidades como Florianópolis Criciúma Joinville Itajaí Geragó do Sul enfim são muitas cidades e também muitas oportunidades de cursos para se inscrever então acessando o link que está aparecendo na tela e se você quiser também saber o passo a passo está em dúvida não sabe muito bem como fazer a inscrição dá para acessar o portal scc10.com.br porque lá tem até um passo a passo que te explica direitinho como fazer essas inscrições elas são gratuitas também então tanto o curso quanto a inscrição é de graça e o processo letivo é feito por meio de sorteio então Maria não tem tempo para perder porque é de graça não precisa pagar nada para fazer essa inscrição e depois que fazer é só esperar sair o resultado então por aqui são essas informações vale reforçar que o link está aqui na tela para você se inscrever e eu volto com vocês aí no Estúdio Maria é isso mais de duas mil vagas no IFSC gente inscrições gratuitas olha a oportunidade para vocês aí de casa lembrando que eles vão acontecer né as provas em 17 campi do IFSC então vocês aí podem participar porque essas vagas estão espalhadas pelo nosso estado obrigada Vilji pelas informações a gente agora vai para o intervalo e depois vocês vão ver gente Joinville se preparando aí prestes a iniciar o maior festival de dança do mundo e hoje também a gente vai mostrar um pouquinho dos preparativos tudo isso depois do intervalo agora temos imagens de Balneário Camboriú Praia do Estaleirinho 14 graus neste momento até já estamos de volta com o SCC Meio Dia desta sexta-feira e a gente segue agora com outras informações aqui do nosso estado bom está chegando a hora Joinville está prestes a iniciar o maior festival de dança do mundo dona Maria Esther pois é ontem a gente já começou a falar desse assunto o Luiz estava na Feira da Sapatilha e hoje ele está direto do Centro Eventos Calhansen onde vai acontecer toda essa manifestação cultural toda não uma parte dela que a gente sabe que Joinville acaba vivendo muito dessa dança em vários pontos em vários shoppings apresentações abertas agora aí é o palco principal desse festival todo né Luiz conta pra gente um pouquinho dessa programação dos preparativos Maria Esther você do SCC meio dia olha só que prazer nós estamos te dando porque nós estamos no palco no local de um dos melhores apresentações que acontece no mundo mostra pra gente Diogo mostra pra gente toma cuidado Diogo que aqui está cheio de degrau por quê? porque essa parte que nós estamos aqui do Centro Eventos Calhansen já está numa parte elevada onde naturalmente acontecem jogos de futsal onde acontecem jogos de vôlei aqui no Centro Eventos Calhansen então a gente já está numa parte mais alta isso mostra a estrutura que o festival tem pra todo mundo aqui isso aqui logo logo vai estar cheio de cadeira porque esse aqui vai estar cheio de gente mostra a plateia Diogo mostra a plateia esse aqui ó esse aqui vai estar lotado de gente pro 41º Festival de Dança de Joinville e olha só você tem uma pessoa responsável pra deixar esse festival 100% é o nosso querido Victor Arones ele que é coordenador do Festival de Dança Victor fala pra gente dá uma palinha do que vai acontecer aqui no Centro Eventos Calhansen as atrações que vão acontecer e a expectativa pra segunda-feira começar o Festival de Dança bem a gente tem abertura do festival o alé do Teatro Colô né que está praticamente esgotado todos os ingressos né hoje nesse momento estão esgotados mas sempre é capaz de aparecer ingressos de última hora com vários ingressos que não são trocados e aí depois começam as competições no dia seguinte competições até cinco dias de competição uma noite de gala mais quatro dias de competição depois noite dos campeões júnior e sênior o festival e aqui no Centro Eventos que é a casa do festival também que foi construído pra isso né a gente tem várias outras atividades tem a Feira da Sabatilha Praça de Alimentação Lounge apresentações também na Feira da Sabatilha na Palco da Feira também então tem bastante atividades que acontecem aqui desde as oito da manhã até as onze horas da noite Ô Vitor diz uma coisa aqui onde o Diogo tá mostrando o palco que vai estar acontecendo diversas apresentações como é que funciona a seleção dessas apresentações durante o ano eu sei que dura o ano todo as mostras e como é que funciona a seleção pra estar acontecendo aqui nesse palco então a gente tem são comissões de avaliação os grupos mandam pra gente fazem upload seus vídeos as suas coreografias e aí a gente tem pra cada gênero de dança tem cinco especialistas que analisam ninguém sabe quem são um não sabe que o outro é fazem todo dão nota e aí as melhores médias então vem pra competição no palco principal Ô Vitor então faz o convite pra gente aí que já tá aí segunda-feira começa o festival de dança faz o convite pra toda Santa Catarina pra quem quiser ainda comprar porque tem muita apresentação gratuita né Vitor isso a maior parte das apresentações do festival são gratuitas nas praças nos shoppings aqui mesmo no centro de eventos então a maior parte da apresentação é gratuita tem pra todo mundo mesmo e aí é aproveitar pra que todos venham ao festival nem que seja pra dar uma passeadinha vou agradecer ao Vitor e é o seguinte pra encerrar esse momento super importante nada melhor do que o senhor Hermano Bus toda vez que fecha a pauta comigo principalmente quando fala de festival de dança ele quer fazer o que? eu trupicar? não eu pagar mico dançando então pro senhor Hermano Bus e pra toda Santa Catarina os meus dotes dançarinísticos vamos lá eu tô acreditando nisso Fernanda parabéns nota zero parabéns muito ruim precisando ir muito ao festival de dança pra aprender um pouquinho mais desenvolver os seus dotes dançarínicos como você falou aí né dancísticos como ele falou não Fernanda aí tem muito evoluir tem muito evoluir muito ruim nota zero vamos lá Luiz vai começar o festival de dança com certeza você vai ver coisa bem melhor no festival de dança né Luiz agora a gente vai falar do dia do rock Marista vai ser neste sábado em 13 de julho dia do rock e você o que canta? o que que eu canto? eu não canto nada Fernanda eu sei que em Blumenau vai ter um cover de Elvis Presley que vai apresentar clássicos do rei do rock pra comemorar a data e tem humor também por lá Fernanda olha aí Elvis não morreu diga lá meu caro PC Elvis e suas costeletas tudo contigo exatamente Fernanda e Maria eles são músicos talentosos e reverentes também estão aqui pra fazer um tributo ao rock já que amanhã é o dia mundial do rock tô com Elvis Cover tô com Rogério França do Vox 3 pra celebrar o dia do rock é o dia mundial é o dia mundial Be my tonight Tomorrow When be too late It's now or never My love won't wait Muito bem, agora é dia do rock amanhã E quando o rock se junta ao humor Quando o rock e o humor estão juntos Qual é o resultado? Você confere agora Humor de muita qualidade E reverência acima do ótimo X salada Cookies on the table Play the game How are you? What is your name? Kiss me, Tom Diet cook Oh, let it be your cheese salada For everybody marmelada Oh, let it be your cheese salada In whiskey on the rocks Oh, kiss me quick Soon heaven's reeling Oh, hold me close And never let me go Oh, cause tomorrow's coming So uncertain Love can fly Oh, we just heard Kiss me quick E o Elvis não morreu Maria e Fernando A batatinha frita Rock, rock, rock Agora, que responsa é incorporar o Elvis? É verdade É uma responsabilidade Elvis foi único, exclusivo Elvis está dentro dos nossos corações E Elvis está aqui em Blumenau Elvis não morreu E essa versão aí do Kiss me quick É, essa aqui Olha, PC Essa versão original O Elvis copiou O Elvis copiou Isso foi já desde os 16 anos de idade Então já faz um tempinho Que a gente fez essa obra de arte E, inclusive, a gente gravou em Chicago Chicago, Boston Chicago, tudo Pra tocar lá em Chicago Foi uma coisa de louco Mas deu tudo certo O Rogério Franço França é músico do Vox 3 O Marcelo faz um trabalho espetacular também Como cover do Elvis Trabalho assistencial Acima do ótimo Se tiver tempo A gente tem uma saideira aqui Viu, Fernando E Maristé Ele tem uma música também muito legal Indo pra Ascurra, né Vamos pra saideira, então Vocês querem o quê? Vamos pra Ascurra Vamos pra Ascurra, então Atenção Atenção, Ascurra É, essa aí a música foi feita pra África Aquela vez We are the world Nós cantamos com o inglês do Sul Da Irlanda do Norte Mais ou menos desse jeito, assim Tava indo pra Ascurra Me bateu uma caganeira E arde o mordo E arde o lordo Eles são talentosos Tributo ao rock, reverência ao humor Aqui no SCC Meio Dia Ai, meu pai Sensacional, PC O que eu fiz pra pagar Essa conta hoje Primeiro o Felipe dançando Agora Essa dupla aí Só mais uma Mais um refrãozinho aí De qualquer coisa aí, Maristé Tá muito bom, né Tá muito bom a gente parar por aqui É, vamos lá Mais um refrãozinho só Mais uma Eu fui pra Ascurra, tu viu, Maristé? Vamos pra Ascurra Eu fui pra Ascurra Pô, o Elvis, cara Cara, o pai do rock Tem uma aqui que é sensacional Que a gente deixou pro final, então Marcelo e França aqui no SCC Meio Dia Mais uma do Elvis, então pra gente fechar A nossa participação Vamos lá Recording a trap Like an old car Because I love you too much, baby Oh, oh What can't you see Why don't you do it to me I will not believe in what I say We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams Suspicious minds Oh, yeah Recording a trap Pessoal, show de bola Obrigado, Marcelo Valeu, França Chamando a atenção Atraindo aqui Olhares da plateia aqui Em um shopping center da cidade A gente encerra, então Celebrando o Dia Mundial do Rock Ferdane Maria Muito bom, PC Obrigada Obrigada pelas informações Obrigada pela participação Desses dois artistas Então tá feito Convite pra vocês aí Que estão em Blumenau Vão passar pela cidade Vai ter show de rock amanhã E eu vou pras curvas E o final de semana Também tem evento Avento não Evento aberto Juntei tudo numa só Tem evento aberto ao público Na Serra Catarinense Em Lages Acontece um encontro De guitarristas Que vai reunir Os feras Desse instrumento musical É o Guitarras No mercado público Bora lá Cheyna Marconta ao vivo E vamos de música Porque hoje é sexta-feira Sextou, né Cheyna? É isso mesmo, viu Fernando? Sextou E sextou Com música boa Aqui na Serra Catarinense Viu? Nosso inverno Aqui tem muitas atrações Tem muitos turistas Muita gente visitando A nossa região E claro que tem que ter Bons eventos, né? E aqui no mercado público De Lages No domingo Vai acontecer Um evento super bacana Que é o encontro Dos guitarristas da Serra É o Guitarras na Serra Na sua quarta edição O pessoal já está aqui Se preparando Os músicos estão aqui Já ensaiando, né? Porque vai ter Muitos guitarristas unidos Tocando Fazendo música boa Aqui em Lages Eu vou conversar então Com o José Cardoso Que é o coordenador Do evento José, então essa é A quarta edição do evento Vocês já fizeram em outros anos E sempre reúne muitos guitarristas Aqui da região Bom dia Bom dia, Xander Bom dia a todos Que estão nos assistindo Isso é a quarta edição Do Encontro de Guitarristas Que busca reunir Mais de 20 guitarristas A gente já fez isso Desde 2017 Reunindo músicos da região E músicos aqui de Lages E a ideia é Uma orquestra de guitarras Vários músicos Tocando junto Músicas pop Clássicos do rock Com vocal Então tem uma banda Junto Tem gente cantando Então é um evento Para a família inteira Vim aqui no domingo Assistir a gente Que bacana A partir de que horas Que vai ser, né E o pessoal que ainda Você falou que vão ser Mais de 20 Mas o pessoal que é guitarrista Que quiser participar ainda Dá tempo? Dá tempo sim As inscrições estão sendo feitas Lá no Instagram Do nosso projeto Do Guitarras da Serra E lá tem o link Tem o repertório Tudo É só o pessoal estudar A música e vir E vai ser no domingo Às 4 horas da tarde Aqui no mercado público Então quem quiser vir Só vir Traz o seu amplificador A sua guitarra Tira as músicas E vem tocar com a gente É isso aí Que bacana Quantas músicas Vocês vão tocar no dia Lá? A gente vai tocar Uma média de 11 a 12 músicas Clássicos do rock Clássicos da música popular brasileira Também Música pop, né É um evento bem Eu sempre costumo dizer Para a família inteira Vim assistir a gente O vô, a avó Traz o cachorro Traz todo mundo Que bacana, né Lá em Floripa A gente tem a orquestra de baterias E aqui em Laje Tem a orquestra de guitarristas Exatamente A orquestra de baterias Foi uma grande inspiração Para a gente fazer esse evento Então a gente chama de encontro Mas na verdade Nada mais é do que Uma orquestra de guitarras Claro que a gente não consegue 500 guitarristas Igual lá em Florianópolis Mas a gente um dia vai chegar lá A nossa meta dessa vez é 20 Então É isso aí Convidar todos Para estar aqui com a gente Domingo Que bacana, José Então vamos lá de música Né, gente Vamos palhinha aqui Que os meninos vão dar para a gente O Matheus e o José Então vão tocar aqui para a gente Vamos lá O Matheus e o José Solzeira Guitarra no mercado Neste final de semana Em Lajes Mercado público de Lajes na Serra Obrigado, Xayna Aproveita para aprender aí Umas notas também, hein, Xayna Vamos seguir Porque agora a gente vai falar De festival de queijos Com esse frio Queijos e vinhos Quer coisa melhor, gente? O evento acontece em Nova Veneza No sul do estado E esse festival promete trazer Uma experiência única De degustação De diversos rótulos de vinho Além de uma variedade de queijos Ai, meu Deus Nova Veneza e suas bonitas Casas de pedra E a gastronomia italiana É uma das maravilhas De Santa Catarina Vamos lá Diga aí, meu amigo Michael Marinho Você gosta de qual tipo de queijo? Gruguer Fernando, você sabe Que eu não gosto Daqueles muito diferentões, não Assim, ó Se me falasse Um que você ama Eu falo parmesão Parmesão? É o meu preferido Eu amo O da Colônia é o melhor, né? E é o Golda Não, não Eu amo Amo o Golda Da Colônia Da Colônia Vamos também Ô, Michael Vamos lá Mostra tudo o que tem aí Nesse festival pra gente Em Nova Veneza Vamos lá, então Fernando, Marister A todos que assistem a CCM Olha, eu tô no lugar certo agora, né? Porque é a quarta edição Do Vino e Formagem O que acontece aqui em Nova Veneza No Palácio de Laco O pessoal tá montando a estrutura aqui Já pra receber todo o pessoal É uma estrutura grande Tá dentro do Palácio de Laco Mas lá fora tem uma estrutura muito maior Mas pra entender melhor O que que vai ter a disposição De quem vir Até esse festival Aqui na Veneza Vou falar com o Bruno Que é administrador E também organizador do evento Bruno Ele na verdade é organizador E culpado também Pela água na boca Que o pessoal de casa vai ter agora, né? Bruno, pra quem vir no festival O que que vai encontrar aqui? O que que é esse festival? O pessoal de casa Bom dia Bom dia, bom dia, Maicon É uma, realmente é uma orgia E no gastronômico No evento hoje aqui em Nova Veneza Uma combinação perfeita Queijo, vinho, Nova Veneza, né? Mas pra quem quiser vir frio também Pra quem quiser vir Tem ingresso à disposição ainda? Então, pra hoje Sexta-feira o evento inicia Às 19 horas Ainda temos ingresso Certo? Temos ali Uma quantidade não tão grande Mas tem ingresso ainda Pra amanhã, sábado Não tem mais ingresso Esgotado E pra domingo Um dia mais família Ainda temos ingresso também E pode vir comprar na hora Vai ter também Olha, um evento Realmente dar água na boca Olha só a mesa Que linda aqui Os tipos de queijos Os tipos de vinhos Que foram postos pra gente aqui A gente com certeza Vai provar depois, né? Eu vou conversar com a secretária De turismo de Nova Veneza Tá aqui a Carol do meu lado Carol, qual a importância De um evento Um festival como esse De queijos e vinhos A gente sabe que combina Completamente com Nova Veneza Mas qual a importância Pra cidade? Bom dia Eu fico muito orgulhosa Quando dizem que algo tão lindo Tão maravilhoso Combina com Nova Veneza Mas a nossa cidade Tem investido muito Em eventos de alta qualidade A nossa gastronomia A nossa enologia Também As nossas vinícolas Tem cada vez mais investido Pra oferecer pros visitantes Experiências maravilhosas E deliciosas De gastronomia E o Vini Formaggio É um evento Que tá na sua quarta edição Que realmente Tem a cara de Nova Veneza E é aquilo Que a gente quer oferecer Pro nosso visitante O Bruno falou Que os ingressos Pra sábado Estão já esgotados Não tem mais Mas que venha no sábado Conheça a cidade E venha domingo Aqui no evento Exatamente O Vini Formaggio É um evento importantíssimo Pro nosso final de semana Mas pro friozinho Também tem os nossos restaurantes Tem as nossas vinícolas A nossa rede hoteleira Tá lotada Por conta do evento Mas também tem disponibilidade Pra atender Pode vir a Nova Veneza Que tem o Vini Formaggio Mas também tem toda a rede gastronômica Preparada pra receber bem Tá certo Carol Obrigado pelas informações Tá aí Convite feito O pessoal de casa Pode vir aqui então Com certeza Vai se deliciar e muito Que tem vários pratos Eu vou pegar um queijinho aqui Que eu sei que o Fernando E a Maristana Estúdio não podem comer Mas ó Vou comer pra vocês Tá Eu volto ao estúdio Meu Deus do céu Michael Que delícia Deu água na boca A gente falou recentemente Desse assunto também No A Tarde é Nossa E aí a gente comeu Bastante queijo Fernando É Queijos Olha isso Essa mesa Que coisa mais linda Olha esse queijão aqui É um gorgonzola Esse daqui né Muito bom Nova Veneza Viu gente Festival de queijos e vinhos Corre lá pro sul do estado Uma cidade italiana Muito gostosa Com vários pontos turísticos Tenho certeza que você vai adorar Nova Veneza Sul Catarinense Obrigado Michael Vamos pro intervalo Fernando Bora Na volta tem o SCC Sport E vocês vão conferir os gols Do complemento da 16ª rodada Do Brasileirão Série A E tem também a preparação dos nossos times Na Série B e C Domingo tem encontro de catarinenses A Chape contra o Brusque Agora imagens de Passos de Torres 14 graus Opa Tem até um solzinho querendo aparecer ali Coisa boa Vai se cantar por aí A gente volta já Sexta-feira estamos de volta com o nosso SCC Meio Dia Agora Meio Dia e 34 Minutos No ano em que a ADVB de Santa Catarina A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing Comemora 40 anos O empresário da construção civil Francisco Graciola Foi homenageado com o prêmio Personalidade de Vendas A entrega do prêmio aconteceu na noite dessa quinta-feira E a Cris foi lá conferir Olha só O caminho para chegar até aqui foi longo De muito trabalho Foco no futuro E o desejo em transformar realidades E fazer a diferença na vida de famílias Largou a roça E empreendeu pela primeira vez aos 14 anos Como barbeiro Incentivado pelo tio Francisco Graciola Hoje com 72 anos É um dos empresários mais respeitados do setor da construção civil Em Balneário Camboriú e Santa Catarina A FG Empreendimentos, sob seu comando, já conta com 63 empreendimentos Emprega mais de 7 mil pessoas Ergueu oito dos dez prédios mais altos do Brasil Entre eles, um dos mais altos de Balneário Camboriú O Antower possui 290 metros de altura e 77 andares Em 2023, a empresa firmou uma parceria publicitária Com o craque de futebol português Cristiano Ronaldo e sua família Para alavancar ainda mais as vendas Sonhos e realizações que não param por aí A FG Empreendimentos já é um grupo que não tem só empreendimentos Ela já tem hotéis, já tem escritório de arquitetura Serviços de uma forma geral, consultoria Nesse momento se prepara para abrir um banco E também isso tudo faz parte de uma preparação Para um projeto de internacionalização Agora no segundo semestre a gente deve lançar Um prédio que passa os 150 andares É um prédio que promete ser disruptivo E mudar a cara de Balneário Camboriú ainda mais Nós estamos com o projeto praticamente concluído Com cálculo estrutural, com aprovação, com tudo Para que a gente faça aqui em Balneário O marco da história para o mundo Então, e vai vir nesse prédio uma estrela Uma estrela que é a paixão de todos Todos que torciam por ele Vou dar uma entrelinhas O nosso maior herói Herói da Fórmula 1 que está no céu Na noite desta quinta-feira O empresário foi agraciado Com o prêmio Personalidades de Vendas Da ADVB Santa Catarina 2024 O evento aconteceu no espaço Ocean Place Em Balneário Camboriú E contou com a presença de empresários Amigos, familiares e funcionários E todos os empresários que já foram agraciados com o prêmio Colocando essas situações A realização dele aos quatro ventos A gente torna ele um exemplo E um desafio para todas as pessoas Que pensam o dia que podem Eu sempre falo Tem que sonhar Tem que acreditar no seu sonho Tem que realizar Então, esse é o processo O Francisco realizou Então, para a ADVB, é orgulho desse prêmio Emocionado, Francisco Graciola Nos falou sobre o significado deste prêmio É gratidão total, né? Isso é importante porque A gente sabe, agrega valores E o ser humano se conectar E se conversar pela essência A uma conquista perfeita Nós não podemos viver Ou desenvolver qualquer coisa Sem o ser humano Sem o apoio do ser humano Então, o importante é você ter Esses seres humanos satisfeitos Felizes Gratos pelo que faz E pelo que quer Chegou a hora da previsão do tempo E a instabilidade Diminui hoje Em algumas regiões Aqui do nosso estado Mas atenção Porque isso é só agora Durante o dia Entre o final da tarde E início da noite A chuva volta com tudo Principalmente Para quem mora Entre o Vale do Itajaí E também o Norte Catarinense Nessa parte aqui Já entre a Grande Florianópolis E o Litoral Sul A nebulosidade que vem do mar Deixa o tempo mais fechado Mais chuvoso ao longo do dia Já no lado oeste Do nosso mapa A gente deve ficar hoje Apenas no aumento de nuvens Os ventos ainda são muito intensos Nessa sexta-feira Sopram de sul Com rajadas de até 60 km por hora Nas áreas costeiras E segue o frio Aqui em Santa Catarina Especialmente Região serrana Mínima de 2 graus E máxima de 13 Região do Meio Oeste Não passa de 12 Região Oeste 11 de máxima Extremo Oeste Também com 12 Nos termômetros De máxima Agora no Planalto Norte A máxima é de 14 graus No Vale 16 Grande Florianópolis A máxima é de 15 E no Norte 17 Amanhã Essa instabilidade Se reforça E o dia É de chuva frequente E intensa Em todo o nosso estado Para amanhã Tem esse alerta De temporais Com raios Rajadas de vento E também podem ocorrer No Grande Oeste Eu falei que hoje Por lá o tempo Está mais tranquilo Mas amanhã A gente deve ter Essa instabilidade Por toda Santa Catarina E as temperaturas Continuam baixas Olha só as mínimas De amanhã Entre 3 e 7 graus E as máximas Do sábado Não passam de 11 Em todas as regiões Então gente Bora preparar aí O casaco O cobertor Se agasalhar E preferencialmente Ficar em locais Fechados Por conta desse frio todo Isso no sábado E agora a gente Vai ver o domingo Não é diferente Vai ser mais um dia De pipoca e filme Embaixo das cobertas Pela manhã A chuva aparece Em todas as regiões Catarinenses Mas aí a partir da tarde Ela se concentra Mais na metade leste Mais aqui Para o nosso litoral Ainda teremos condições Para chuvas persistentes E intensas Principalmente Entre a madrugada E a manhã E o mar vai seguir Agitado no domingão Picos de ondas De até 3 metros Entre o litoral sul E a grande Florianópolis Portanto atenção As pequenas e médias Embarcações Já com relação As temperaturas Elas sobem Pouca coisa Em algumas localidades Então o frio ainda Vai continuar Mas aí no domingo Dá uma amenizada Ó Em Lages Mínima de 6 E máxima de 12 Chapecó Ainda teremos A máxima de 11 Muito frio por lá Cristilma Máxima de 18 Floripa 16 Joinville Já sobe um pouquinho Para 17 E Lumenau Um pouquinho mais Máxima de 18 graus Mas como vocês podem ver A gente não tem Muita amplitude térmica Então é aquele dia Que é frio O dia inteiro No domingo Para vocês já se organizarem Um final de semana Mais emburrado Para ficar mais quietinho Um pouquinho mais em casa Curtindo a família Previsão do tempo agora Vamos de esporte Vamos lá Dominique Campeonato Brasileiro Tá agitado né Tá agitado E agora a gente confere Como foi essa quinta-feira Porque a gente teve mais jogos Da 16ª rodada da competição Bora dar aquela famosa espiadinha Na tabela de classificação Botafogo está na liderança Com 33 pontos Mesma quantidade de Palmeiras Na segunda Flamengo está com 31 pontos Bahia na 4ª colocação Com 30 Nosso representante Catarinense Está na 14ª colocação Estacionou ali Com 17 pontos Mas eu sempre gosto De lembrar que o Criciúma Tem 2 jogos a menos Zona de rebaixamento Ali na lanterna da competição Fluminense Com 8 pontos Atlético Goianiense Grêmio E Corinthians Tá aí pra vocês A tabela do Brasileirão Série A E pela Série A Lembrando que o Criciúma Volta a campo Na terça-feira Contra o Corinthians Mas no final de semana A bola também rola Pela Série B Bora conferir Os times que vão a campo O Havaí Enfrenta o Vila Nova No Oba Às 4 horas Da tarde do domingo E ainda no domingo Tem duelo De catarinenses Chapecoense E Brusque Se enfrentam na Arena Com dá Às 6h30 da noite Tá aí pra vocês Os times da Série B Que vão a campo E falando do Leão Essa partida Fora de casa Diante o Vila Nova O técnico Gilmar Dal Pozo Ganhou três reforços Que viram opção Que podem já Podem estrear Com a abertura oficial Da janela de transferência Do futebol brasileiro Na quarta-feira Wagner Love Cassiano E Gustavo Tales Já poderão estrear Com a camisa do Havaí Diante do Vila Nova Os três foram contratados Nas últimas semanas E aguardam para vestir A camisa havaiana Pela primeira vez E no duelo Entre catarinenses Pela Série B Chape e Brusque Vai fazer aquele Lateral direito Ronei Uma das crias Da base do Verdão do Oeste Se reencontrarem Mas vai ser Com um antigo clube Mas agora Defendendo as cores Do quadricolor E o jogador Falou sobre isso Olha só E eles também Impressionados Também precisando De uma vitória em casa Que ultimamente Não estão conseguindo Mas acredito Que vai ser um jogo Muito parelho E bem difícil Principalmente Por ser um confronto direto As coisas Tendem a ser Ter um jogo Bem acirrado E com certeza A gente está preparado Para ir lá Buscar três pontos E do lado Da Chapecoense Quem falou deste duelo Foi o lateral direito Marcelino Agora um clássico Dentro de casa Reverteu essa situação Negativa Voltar a vestir Desde casa É muito importante Manter a tranquilidade De como Vemos jogar Fora de casa Temos tranquilidade Na rodagem da bola Nas decisões Tenho certeza Que iremos fazer Um grande jogo Na arena Está aí então O duelo entre catarinenses E o Figueirense Entra em campo Pela Série C O Alvinegro Vai até Recife Encarar o Náutico Pela 13ª rodada Nesse domingo Às 7 horas da noite O Figueirense Precisa de resultado Para se manter Ali no G8 O Náutico Que costuma ser Aquela famosa Pedra no sapato Da equipe Já que desde 2008 O Figueira Não vence lá O zagueiro Thiago Barbosa Falou com a imprensa Sobre esse momento De pressão Da equipe A gente está tranquilo A gente sabe O que a gente tem que fazer A gente Não saindo do G8 A gente no momento Estamos classificados Buscar as vitórias Primeiramente Pensamento Em classificar E depois vamos Focar no mata-mata E se Deus quiser Subir E uma informação Importante É que o atacante Alisson Santos Não viajou E vai desfalcar O Figueirense E quem deve estrear Em breve No Brasileirão É Felipe Coutinho Que foi apresentado De forma oficial Nessa quinta-feira Eu tive um período Muito curto Na fase profissional Aqui no Vasco E agora volto Com 32 anos Jovem ainda Mas espero Participar De muitas coisas boas Que eu acredito Que vai acontecer Dentro desse clube São muitas questões Que envolvem Essa volta O amor ao clube É o principal É um clube que eu amo Que eu sou Grato demais Porque me formou A minha vontade Era estar em campo Ontem Mas é claro Que eu estava No meu período De férias Como todas as férias Eu treino Me dedico Mas obviamente É diferente De estar Com o grupo Jogando Se depender Da minha vontade O quanto antes Mas obviamente Isso tudo vai ser Conversado E colocado Imagino que Durante essa semana Com todo o pessoal Do staff O Coutinho Que ainda está Numa ótima fase E joga o fino Da bola Vai ser um prazer Ver ele jogando No nosso brasileirão Agora a gente vai Para Blumenau Porque o PC Encontrou uma lenda Do esporte Por lá E eu quero saber Quem é ele PC Conta pra gente Boa tarde Boa tarde Dominique Lenda viva E ó Fez história No Cruzeiro Fez história No Flamengo Campeão Mundial 81 3 a 0 No Liverpool Fora o baile Fora o passeio Raul Plasma Goleiro do Cruzeiro Goleiro do Flamengo Está em Blumenau Agora O que ele faz Em Blumenau Ídolo da nação Foi convidado Pela torcida Raça rubro-negra Santa Catarina Que completa Neste final de semana 25 anos de história Por aqui E ele A lenda É o convidado A atração principal Dessa festa Tudo bem Raul? Tudo bem Um grande abraço Até os espectadores Mais uma vez Aqui em Santa Catarina Blumenau Já estive aqui Diversas vezes E venho aqui Representar O Flamengo Propriamente dito Porque A raça Santa Catarina Comemora Há 25 anos Dando aquele apoio Aquela força Para o Flamengo É muito importante Que tenhamos aí Em todos os estados Uma representação Importante Como é a raça E esse coração Ainda bate forte Com tanto carinho Do torcedor? Sempre que eu encontro Um torcedor Eu me sinto Como se estivesse Entrando no Maracanã Novamente Essa é a sensação Que eu tenho Porque é muito carinho Tem lembranças Maravilhosas De um time fantástico Time dos anos 80 81 O título mundial Representa muito A primeira Libertadores O primeiro mundial Por enquanto Porque o Flamengo Vai ganhar Vai ganhar O segundo Pode demorar Um, dois anos Mas ele vai ter Condições sim De replicar Agora aproveitando Então a deixa O Flamengo O Dominique acabou De mostrar aqui O Flamengo Perdeu ontem Em casa Por Fortaleza Andou tropeçando Também contra o Cuiabá Tá oscilando Venceu outro dia Bem o Atlético Mineiro 4x2 em Belo Horizonte Na tua avaliação Por que essa oscilação Do Flamengo? Os desfocos Da Copa América Fazem a diferença? É, tem um peso Importante isso aí Claro, quando eles saem O clube O time perde Alguma coisa Só que esse time Que está jogando aí Sem os jogadores Que foram para as seleções É um time em formação Ainda são jogadores Em formação Não tem nada Assim já prontinho Jogadores que estão Se formando ainda Então esse é um dos problemas Alterna bons E jogos um pouco abaixo Daquilo que normalmente O torcedor deseja Muito bem Vamos fazer um convite Então Raul Plasma Atenção na São Rubro Negra Pomerode Gaspar Indaial Toda a região Do Vale do Itajaí Amanhã Raul Plasma Para autógrafos Fotos com As réplicas Da Taça do Mundo Da Copa do Brasil Associação do Samai Aqui em Blumenau Lá na região Da Rua Bahia A partir das 11 horas da manhã Tem ingressos à venda A partir de lá Todo mundo convidado Atenção nação Eu estou esperando Por vocês Vamos fazer uma grande festa Porque são 25 anos E vai para mais 25 Mais 25 Para sempre aí Porque a nação é eterna Raul Plasma Raul Plasma Lenda viva Valeu meu goleiro Nosso eterno Camisa 1 Raul Plasma Em Blumenau Para comemorar Os 25 anos Da Raça Rubro Negra Dominique É com você Vem com a gente Para a festa também Obrigada PC E bom final de semana Para você Que prazer o PC Está tendo De conversar Com o grande ídolo Do Flamengo Raul Plasma E foi um prazer Ter ele aqui No nosso SCC Meio Dia Maria com essa Eu me despeço de vocês Mas volto Não está na hora Então está bom E depois Bom final de semana Bom final de semana Para você E para você aí de casa também Então está bom Até segunda Até segunda Tchau E a seguir A gente vai falar De saúde O nosso estado Foi o que mais realizou Cirurgias eletivas Durante este ano Todos os detalhes Depois de intervalo E agora temos imagens De governador Celso Ramos Vamos dar uma espiadinha Como é que está o tempo lá fora 16 graus neste momento Tempo fechado Nuvens Hoje não teremos sol por aqui De volta com o nosso meio dia Ao vivo para todo o estado Agora a gente fala de saúde É que o nosso estado Foi o que mais realizou Cirurgias eletivas Durante este ano Você vai ver agora Na reportagem A Noelia É argentina Mas mora em Santa Catarina Em janeiro deste ano Entrou na fila Para realizar uma cirurgia Para filha de nove anos Ela é uma menina Ela é uma menina Que gosta de dançar De brincar De saltar De fazer tudo E ela cada vez Fazia menos coisas Ela cada vez Dependia mais De um medicamento Ela chorava muito A parte do tempo do dia E não fazia Coisas da idade dela No início deste mês A menina conseguiu Fazer o procedimento E agora Já recuperada Tem outra vida Segundo o Ministério da Saúde Santa Catarina É o estado que mais realizou Cirurgias eletivas neste ano Entre fevereiro e abril de 2024 Foram feitas mais de 69 mil e 300 cirurgias Aqui no estado Sendo que em São Paulo Foram cerca de 46 mil e 100 E em Minas Gerais Aproximadamente 25 mil e 180 O próprio Ministério da Saúde Fez a divulgação dos números Colocando Santa Catarina Como o maior executante No programa nacional De redução de filas Tanto em números absolutos Quanto proporcionais As cirurgias eletivas São aquelas que não possuem Urgência na realização Neste momento Cerca de 100 mil pessoas Aguardam por um procedimento Em Santa Catarina Tem procedimentos que Estão em torno de 6 meses Outros em torno de 3 meses Outros em torno de 1 ano Para que a gente possa avaliar E temos algumas Algumas outras ações Que nós temos que fazer Em especialidades específicas Em especial Na ortopedia de alta complexidade Segundo o governo do estado A expectativa é até dezembro Deste ano Aumentar o número de leitos De UTI De 183 para 225 Ação que possibilita Ampliar o número de execução De determinadas cirurgias Iremos assinar Mais dois hospitais Para realizar procedimentos Cirúrgicos eletivos Um em São Miguel do Oeste E outro em Joaçaba Iremos pactuar Com os municípios Também Parte da linha de cuidado Para que a gente possa acelerar A parte do pré-operatório Porque às vezes eu tenho O cirurgião disponível E o pré-operatório Ele acaba não Demorando mais Muitas vezes Do que a execução Do próprio procedimento Além disso O estado reforça A necessidade de acompanhamento Ativo da espera Por parte do paciente Já que a taxa de faltas Pode chegar a 33% Dependendo da especialidade Na salão unidade básica de saúde Na salão unidade de referência Até mesmo no hospital Onde está aguardando o procedimento Manter o telefone Todos os contatos Sempre atualizados E o principal Não faltar Na execução dos procedimentos E o livro O Sonho dos Meninos Inspirado em personalidades Catarinenses De destaques Vai ser agora lançado Em um festival Que honra Produções latinas Da Península Ibérica O Sonho dos Meninos Vamos ver esse lançamento O livro está na final Do festival Com Kids 2024 Este festival Abraça projetos De toda a América Latina E Península Ibérica E contempla as melhores obras Com os prêmios grandiosos E desta vez Santa Catarina É representada Por este livro Que promete Encantar os leitores E esse livro O Sonho dos Meninos Na verdade Começou como um sonho Do curso de design Da Universidade Federal De Santa Catarina Essa sala de aula Foi palco Para o planejamento Desse livro Que agora está No final Do festival Com Kids Aqui comigo está O professor Douglas Que fez parte Do planejamento Desse livro E agora acompanha Essa trajetória Douglas, como é que começou Essa ideia Para a construção Desenvolvimento Desse livro Que deve ser levado Para crianças Bom, esse livro Ele começou De uma iniciativa nossa Aqui do curso de design Da Universidade Federal Santa Catarina Onde o foco É criar um acervo digital De obras disponíveis Para as crianças Que podem ser acessadas Em casa Nas escolas também E que tenham A possibilidade De contar um pouco Sobre a história De artistas E também De temáticas Da flora e da fauna local Nós temos uma temática Catarinense Sim Uma temática catarinense Também local Então no caso Desse livro especialmente Ele vai contar um pouquinho Da história De dois grandes artistas Nacionais Que seria o Cândido Portinari E também o Franklin Cascais Então a gente contou Com também A parceria de projetos Como é o caso Do projeto Portinari Do Rio de Janeiro E também da Fundação Cascais Que é aqui do Museu De Arqueologia e Etnografia Da UFSC Que nos disponibilizaram Os conteúdos Porque o livro Ele também interage Com o espaço Apesar de ser um livro físico Ele também tem uma conexão Com o espaço físico Então esse é um diferencial Do livro também Obrigada Douglas A gente vai conversar agora Com a professora Mari E a professora Cristina Que também ajudaram A desenvolver esse livro Tão diferente Mari Uma das preocupações Eram com os alunos Para que eles fizessem parte Desse projeto até o final É isso? Isso exatamente A gente tinha essa preocupação De conseguir chegar Num ótimo resultado Mas com as ferramentas Que eles dominavam Que eles pudessem Produzir todo o livro Até o final Então sem precisar De uma etapa de programação Ou algo diferente Assim nesse sentido E conseguimos Chegamos num ótimo resultado O diferencial do livro digital É a função multimídia E a possibilidade De interação Com o espaço Onde ele é apresentado Uma sala de aula Ou mesmo dentro de casa Em uma ilha Ao sul do mundo Vivia um menino curioso E quem desenvolveu Essa interação Foi a professora Cristina Aqui o livro Traz a possibilidade De impressão De algumas imagens De trazer interações Que estão relacionadas Com a história Que a criança possa fazer Num ambiente Que pode ser diverso Então esse foi o uso De mídia locativa Feito nesse material Isso abre possibilidades Para os pais Então para os educadores? Exatamente Então os pais E educadores Podem preparar o ambiente Para uma interação De aventura do livro Onde a criança Lê o texto Na tela Mas ela busca elementos Que vão estar no ambiente Cristina nos mostrou Possibilidades dessa interação No modo ambiente Esses elementos Vão estar espalhados Pelo ambiente Onde a criança Faz a busca No momento que ela Encontra todos os elementos Que vão ser colocados Está vendo? A cada elemento Vai ter uma letra aqui Que vai formar uma senha Que vai permitir Que aquele arquivo Seja baixado Deixa eu ver O menino Então a letra N O peão A ideia das pipas Então agora Com as letras aqui Que vão formar A palavra sonho A criança vai conseguir Abrir aquele arquivo Que vai permitir Que ela imprima máscaras Então é uma interação No ambiente Que volta para o livro Que volta para uma interação Física Muito obrigada pessoal E olha A professora Carol Está aqui do ladinho Orientando Conversando com alguns Dos alunos Que também fizeram parte Desse projeto Até porque Essa interação Com os estudantes É o mais importante Aqui na universidade Certo Carol? Certo Acho que esse é Um diferencial A destacar Desse projeto Que é a articulação Entre ensino Pesquisa Extensão Então tem Vários grupos Aqui dialogando Para que fosse possível A produção do livro Kleber e Nicole Já no final Do curso de design Fazendo parte De um projeto Como esse Que está Na final De um festival Como que é para vocês Kleber? Nossa É muito recompensador Saber que Um projeto aqui Da universidade Pública Gratuita Está tomando Essa proporção Toda E a gente Está tendo Esse reconhecimento De estar como finalista No ConKids E a gente Está muito feliz Nicole Olhar para esse projeto Aqui lindíssimo No computador Ver o quão lindo Ficou O quanto essa interação Leva para casa Para a possibilidade De salas de aula Também Para você como estudante O que isso significa? É muito gratificante A gente ver Ele sendo veiculado Em vários lugares E ver as crianças Interagindo É muito Muito legal A gente não Esperava que tomasse Essas medidas A proporção Que tomou Mas ver isso acontecendo É muito legal Quais as maiores Expectativas A partir de agora? Agora é ver Ele sendo veiculado Em mais lugares E ver o que vai acontecer No festival Eu quero que ele ganhe Com certeza A gente quer A gente espera A premiação Do festival Come Kids 2024 Ocorrerá entre os dias 12 e 17 de agosto Em São Paulo Com transmissão Pelo Youtube Até lá A votação está aberta No site do festival A expectativa É que Santa Catarina Represente No final das votações E pra você aí de casa Votem no Sonho dos Meninos O Sonho dos Meninos Está na final Bora lá O QR Code Está aqui na tela Pra você ajudar Então aponte a câmera Do seu celular Você vai ter acesso Ao acervo de livros Infantis digitais Do curso de design Da UFSC Aproveita Porque é de graça Então bora lá Para o QR Code Que está aqui Na tela Por hoje Era isso Dona Maria Ester Agradecer a parceria Toda a equipe A gente se vê Na segunda-feira Se Deus quiser 11 e 15 da manhã Ao vivo Aqui na tela Do SCC Então cuide-se E até lá Fernando Bom final de semana Para você E a gente segue Com a tarde de anota Vamos lá E aí E aí E aí